A CIDADE NO BRASIL You can buy me Get away! You're listening to me Hello What? I have to raise your up We need Eu não aprendi a minha informação. Você pode me dar uma coisa. Eu não sei. Não sei. Você não vai jogar com a saída. Você não vai jogar com a saída. Você não vai jogar com a saída. Funga, Kenyua! Funga, Kenyua! Você não vai me dar uma coisa? Você não vai me dar uma coisa. Ei, ei, ei! 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 Sim. 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 O que é o que é o que é? A MENETAIRES, ALMENTAIRE... BANANJAIMBIA KAMA... MALGRE VITA... WALA KATASTROFE ENAESA KUA... AIEZI ATSA, MINADAMU ASISAIDILIWE! ANAPASHO PATA ASISTANCE JUU... IKO NA HAKI, YAKUINCHI! Baba, Simama Kosa? Simama... Simame, siweze suporte kumona muipozisiya. Kanuni apili? Kuto kubaguwa. Impartialidade. Hába, 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 hába humanitário. Hába, hába, hába humanitário. Musaada ou anapanaka, vida, kubaguá. Hába, baguá com a mútu? Hába, angalie rangi a mútu. Hába, angalie kavira a mútu. Hába, angalie canisa a mútu. Hába, angalie siyasa a mútu. Hába, wanafanya tuile, wanaita Musaada, kwa kila, mútu. Mútu, tasa mútu mwenye baguwe. Atubaguwe. Nye, munaanza kumupiganisha. O que é o que é o que é? Aí, aqui, o que você faz? Não. Como você faz isso? Como você faz isso? Que eu acho que ele tenha me engano com a rebele. E esse é um engano, ele se engano com a sercalha. O imanitare é um jeito de fazer. Eu tenho que fazer a rebele e a sercalha. Eu acho que o imanitare é uma grande grandeza. A população que ele se tornou. e eles estão gravando. Quando eles estão gravando a uma população, eles estão gravando uma população e eles estão gravando a população. Eles estão gravando. Isso é um resúrcere das pessoas que estão lá. Isso é um resúrcere que já está fazendo. Não podemos fazer isso que eles estão fazendo os problemas. Eles são prioridades para os problemas. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.